É na frente de um computador com internet que qualquer cidadão vai poder atualizar os dados do Cadastro de Pessoas Físicas, ou CPF. O que antes se fazia apenas pessoalmente em unidades dos Correios, Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e pagando R$ 7,00, agora será feito de qualquer lugar e de graça. Pelo site, o cidadão vai poder mudar informações como nome, endereço e telefone. Basta acessar receita.fazenda.gov.br. A Receita espera que a facilidade atinja 191 milhões de pessoas em todo o Brasil. É importante que a pessoa mantenha o seu cadastro atualizado, para que na hora em que ela precise fazer, por exemplo, algum serviço que é obrigatório a apresentação do CPF, do número do CPF, como por exemplo, abrir uma conta em banco, tirar um passaporte, ser nomeado, ser aprovado no concurso público, aquele cadastro estando corretamente preenchido não vai trazer nenhum problema. Pelo contrário, se o cadastro estiver incompleto, se o cadastro estiver incondizente com os documentos de identidade da pessoa, aqueles serviços poderão não ser realizados. A partir de agora, também fica permitido que o CPF de pessoas com deficiência com mais de 18 anos seja requerido por marido, esposa, pais, filhos e parentes de até terceiro grau. Quem preencher a atualização pela internet já vai receber a resposta se o novo CPF foi aprovado na hora. Quem não tem nenhuma correção ou atualização a fazer no documento pode continuar usando o antigo. Mas quem pedir o novo vai perceber uma novidade. O cartão passará a ter uma espécie de código de barras, que pode ser escaneado por celulares e outros dispositivos, o que trará mais segurança e reduzirá o risco de fraudes. Em sendo aprovadas as alterações, no mesmo momento que o contribuinte vai ficar sabendo que as alterações foram aprovadas, ele já vai poder imprimir o seu CPF nos próprios sites da Receita, já no novo modelo e já com as alterações. Mais segura, mais segura, mais segura, fica recondo.